Bolsonaro afirma que se reeleito for, vai evitar fazer concursos públicos para proteger o próprio servidor. Fica comigo até o final do vídeo que eu vou comentar sobre isso e vou mostrar aqui o vídeo onde ele fala sobre essa situação. Opa, eu sou o Jack Ferraz, servidor público federal técnico do IBGE e confesso pra você que eu hesitei um pouco antes de gravar esse vídeo aqui, mas eu resolvi gravar, afinal esse é o tipo de vídeo que você perde alguns inscritos, mas pra mim o tipo de inscrito que vai se desinscrever devido a um vídeo desses é um inscrito que não analisa, é um inscrito que não tá no nosso perfil aqui de pessoas que estudam pra concurso público, pessoas que querem fazer um país melhor, pessoas que querem também progredir financeiramente, é claro que você sabe que concurso público é uma forma assim de ascensão, tanto social quanto financeira, mas principalmente pessoas que realmente querem ajudar o país. Então, Bolsonaro disse recentemente, dia 30 de agosto de 2022, que se for reeleito vai evitar concurso público no Brasil. A nível federal, obviamente, que é onde ele tem gerência, né? Dá uma olhadinha no vídeo aí. Evitar os concursos públicos até pra proteger os atuais servidores que estão aí. Eu sei que muito jovem fica chateado, quer um concurso, mas a máquina tá no seu limite. evitar concurso público para até proteger o próprio servidor, porque vai chegar um ponto que não pode chegar um ponto, não tem dinheiro pra pagar mais ninguém. É, cara, o argumento dele aí é que vai evitar fazer concurso público pra proteger o próprio servidor, de talvez em dado momento chegar a não receber mais seu salário devido ao grande contingente de servidores públicos federais no Brasil. Ele tá falando da esfera federal, mas tem uma reforma administrativa aí que engloba todas as esferas, estadual, municipal, e essa reforma administrativa eu já falei muito aqui no canal. Você que acompanha o canal há mais tempo, você pode ver, tem uma playlist aí sobre a reforma administrativa. Então, antes de você comentar qualquer baboseira referente a esse assunto, dá uma olhada com calma e analisa, sem paixões políticas, porque aqui eu evito paixões políticas, porque, cara, político de estimação, fanboy de político, longe disso, longe disso. O que eu quero apenas é que você analise com calma. Bolsonaro tá dizendo aí que não pretende fazer concurso público que ela seja reeleito. Nesses últimos anos que ele esteve no poder, realmente foram muito poucos os concursos públicos federais. Prova disso que a INSS foi autorizada agora há pouquíssimo tempo. IBGE ainda tá em fase de autorização, o pessoal ainda não autorizou técnico do IBGE e muitos outros concursos aí que precisa, principalmente na esfera ambiental, teve muito pouco concurso também, vaga temporária, enfim. Diferente do que a gente esperava. Agora, aliás, eu já esperava que não tivesse muito concurso, né, devido à ideologia do governo. Mas diferente do que a gente precisava até, porque, cara, dizer que vai proteger os servidores atuais não contratando novos servidores é desconhecer a realidade do chão de fábrica mesmo do funcionalismo público no Brasil. Por exemplo, eu sou técnico do IBGE, sou efetivo, né, desde 2014 e trabalho sozinho. Sou só eu na minha região pra comandar mais de 200 funcionários temporários, tanto do censo demográfico quanto das pesquisas do IBGE, os APMs, né. Então, cara, é muita gente. Eu tô assim, eu tô com a cabeça que tá difícil até pra eu gravar, pra eu manter a frequência que eu sempre tive aqui com vocês no YouTube, porque o IBGE, só título de exemplo, só citando o IBGE que é a minha realidade, tem 5 mil funcionários efetivos e mais de 200 mil funcionários temporários dentre APMs, dentre o pessoal do censo, ah, que mau senso, logo vai acabar assim. Mas mesmo assim, nos tempos normais de IBGE, a gente hoje já tem mais funcionários temporários do que efetivos, fora os censitários. Então, você imagina, tem mais APM, mais CSEQ, mais funcionários temporários que saem em, no máximo, 3 anos do que efetivos. Isso é ruim? Por partes é. Por que eu digo que é ruim? Porque quando a pessoa aprende muito bem sobre o trabalho, quando dá os 2, 3 anos de trabalho dela, tem que desligar, simplesmente assim. A gente não consegue manter uma pessoa ali há mais tempo. Eu estou há 8 anos, como eu disse, e tem muita coisa que eu estou aprendendo ainda. Então, imagina o pessoal que fica 2, 3 anos aí. A gente nunca vai ter um quadro altamente qualificado. Nosso quadro está sempre ali, os efetivos mais antigos, tentando manter o nível, mas é difícil, porque muita gente vai se aposentando e não há reposição. Isso só falando do IBGE. Agora, dizer que não vai contratar mais funcionários efetivos para proteger a gente, pá, para com isso. A gente não quer proteção, a gente quer ajuda. E essa história, ah, que não vai ter dinheiro para pagar no futuro, os funcionários públicos, eu acho besteira. Porque veja bem, 1,6 bilhão, até estou com uma colinha aqui, 1,6 bilhão de reais foi direcionado do orçamento em 2021 para a compra de aeronave de caça. 1,3 bilhão para a compra de submarino. Ah, está duvidando? Dá uma olhada nesse vídeo que eu vou deixar no card que eu gravei há mais ou menos um ano atrás, falando sobre isso. Os absurdos que estavam lá no projeto de Loa, em detrimento, por exemplo, do censo demográfico. O censo demográfico era para ter 3 bilhões, tem 2, e olha lá, a gente está lidando com milhares e milhares de pessoas e reclamação por todo lado, e é recenseador achando que está ganhando pouco. O IBGE tem sua parcela de culpa, assim, como eu já falei em alguns vídeos aí. Mas a maior culpa é, sim, do orçamento. Se a gente tivesse um orçamento bom, a gente poderia pagar muito bem para os recenseadores. A gente está fazendo o que dá, está fazendo o possível. Questão de sistema e tudo mais, isso é culpa, assim, do IBGE. Mas problemas relacionados a dinheiro, orçamento, isso não é culpa do IBGE. Ah, mas não sei o que, está demorando para cair meu pagamento. Pode até estar demorando, mas se a gente tivesse um quadro efetivo forte, pode ter certeza que ia ter muita gente ali agilizando a coisa. Agora a gente tem temporários que foram contratados há 2, 3 meses ali cuidando de coisa muito séria, menos até que isso. Cuidando de contratação de pessoal, cuidando ali de folha de pagamento. É muito compromisso para a pessoa com pouca experiência, entendo isso. Se acontecem falhas humanas, acontecem sim, mas são devido principalmente a esse orçamento, essa contingência toda que fez a gente contratar o pessoal em cima da hora, que faz a gente ter pouquíssimos funcionários efetivos. E se você quer continuar desse jeito a nível federal, para pior, porque a tendência é a coisa piorar, porque de agora sim foi taxativa. Ele nunca tinha dito de maneira tão taxativa que ele não queria fazer concurso público. Dessa vez falou. Se você quer continuar assim, você continua votando em Bolsonaro, reeleja ele, que daí você parte para outra. Esquece concurso público, vai trabalhar em iniciativa privada, porque realmente não vai dar. Não adianta você se contradizer. Ah, eu vou votar no Bolsonaro, mas eu sou concurseiro, eu quero estudar para concurso, eu quero ser servidor. E não faz muito sentido, porque as suas chances vão diminuir muito caso ele seja eleito. Ah, Jack, então é para votar no político X, político X... Você vota em quem você quiser, meu amigo. Mas você não coaduna com isso se você quer ser servidor público. Porque não vem com essa história, ah, não vai ter dinheiro para pagar os efetivos, não vai ter dinheiro, estamos protegendo os próprios funcionários. Não, não é assim que funciona. Como que tem dinheiro para pagar 1,6 bilhão para a aeronave de caça? Nem guerra a gente está. Submarino. O que é que vão fazer com submarino, cara? 1,3 bilhão é muito dinheiro, meu parceiro. Você está duvidando do que eu estou falando? Dá uma olhada nesse vídeo aí que eu gravei, há mais ou menos um ano, falando sobre essas questões. Eu não estou aqui para fazer, levantar bandeira político A, político B. Eu só quero abrir teus olhos. Você que é concurseiro, quer ser servidor público, quer trabalhar na esfera pública, e você vai votar num candidato que está dizendo que vai acabar com os concursos públicos, é no mínimo uma contradição enorme. Uma contradição enorme. É assim que muitos cursinhos preparatórios para concurso fazem, é uma contradição enorme. Então, se você quer se desinscrever, se você quer criticar, você é bolsonarista extremo aí, não tem problema nenhum. Botão aí, deslike, desinscreve, não tem problema nenhum. Mas esse pessoal que ainda está na dúvida, que está meio pensando, ah, eu estudo para concurso, mas acho que o Bolsonaro, enfim. Olha, se você pensar por esse lado de concurso público, de serviço público, olha o caos que está o IBGE. E tudo isso tem relação, sim, com o governo atual. Por quê? Pouca verba liberada pelo governo. Quem libera, não é o IBGE que fabrica o dinheiro para o senso, é o governo que libera o dinheiro. Não é o IBGE que, ah, vamos contratar todo mundo, não, é o governo que autoriza a contratação. E as coisas não estão como a gente queria, muito se deve devido a essa questão orçamentária. Então, você que é bolsonarista, não me leve a mal, eu apenas estou expondo os fatos. Ele pode ter razão em algumas coisas, mas na grande maioria delas, as coisas que me tocam aqui, que eu conheço de chão de fábrica mesmo, e talvez ele desconheça, talvez nem seja por maldade, talvez seja por desconhecimento, eu posso dar a minha opinião, acho que com mais embasamento, porque eu estou aqui, estou analisando tudo sobre o viés de quem está sentindo na pele isso, essa questão de não contratar pessoal, essa questão de não ter concurso público. Beleza, então, se gostou desse vídeo, like aí, se inscreve no canal, e não deixe de comentar, deixe seu comentário, o que você achou, se você discorda de mim, se você concorda, estamos aqui para ouvir as opiniões, não vou apagar comentário de ninguém, você pode deixar teu comentário aí, se você acha que está erradamente, seja um comentário muito desrespeitoso, daí comentários desrespeitosos, o próprio YouTube bloqueia ali, ele já vai fazendo a filtragem, eu nem chego a ler. Beleza, então, se gostou do vídeo, like, se inscreve no canal, se não for inscrito, abraços e até a próxima.